O que é o PSG? PSG! 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 Para! Para! Não para! Não para! Vai! Não para! Vamos trabalhar com o PSG! Atenção! Abre o quarenta e o que está a gente vai ajudar! Atenção! O que é o distinto direito? Encerra as discussões! O que é o grupo que vai se afetar? A dúvida! A dúvida! A dúvida! A dúvida! A dúvida! A dúvida! A dúvida que fica entre esses Meowth Não te lembro como tenho que fazer Na dívida Ai quantos? Tchau. 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 Puxa a cabeça. Puxa a cabeça. Puxa a cabeça, gente. Vai pegando, vai pegando. Vai pegando, vai pegando. Vai bater, vai bater. Vai bater. Vai bater, senhora.